Olá pessoal, eu sou o Marcel Van Raten, sou deputado estadual no Rio Grande do Sul. Estou aqui para convidar vocês para uma palestra sobre Ayn Rand e objetivismo no dia 16 de maio, promovido pelo Libertopia. Para mim, Ayn Rand foi muito importante, primeiro porque, vocês vão achar até engraçado, mas logo depois da minha tentativa de eleição em 2010, eu fui candidato a deputado estadual em outras oportunidades, logo após aquela tentativa eu li A Revolta de Atlas e depois de terminar a leitura eu me dei um sentimento de uma decepção profunda com a política brasileira, com a política de forma geral, justamente porque Ayn Rand mostra como na iniciativa privada, como os indivíduos são empreendedores, valorizam o esforço, o mérito e como no setor público, infelizmente, a regra é a oposta. E essa decepção com a política de forma geral, que me fez, inclusive, achar que jamais voltaria à política e queria empreender, queria participar da iniciativa privada de forma mais objetiva, acabou me fazendo também refletir depois da minha volta à política. É possível, sim, mudarmos a situação do nosso país, do nosso estado, do nosso município, tendo essa mentalidade empreendedora no setor público. Por isso, é importante você, se você gosta de política, gosta de economia, quer saber mais sobre a valorização do indivíduo, do esforço, do mérito, no dia 16 de maio, não perca. A Hipertopia está organizando esse evento sobre Ayn Rand. Se estivesse aqui em Belo Horizonte, certamente participaria. É no IBMEC.